Música Foi durante uma das emissões do seu programa, abre aspas, rede Tabletalk, fecha aspas, que a mulher de Will Smith fez declarações sobre a sua vagina. Já da Pinkett Smith, mulher do ator Will Smith, fez revelações bombásticas do programa, abre aspas, rede Tabletalk, fecha aspas, que tem no Facebook. Foi durante uma das emissões do programa que a mulher do ator americano revelou que, abre aspas, rejuvenesceu a vagina, fecha aspas, após ter ultrapassado, abre aspas, problemas, U, R, I, N, A agudo, R, I, O, S, fecha aspas. A também atriz conta ainda que pretende continuar os tratamentos uma vez que com ele se sente muito mais jovem. Neste vídeo é ainda possível obter a explicação da médica, Kelly Heine, que revela o método aplicado neste tratamento cirúrgico levado a cabo pela atriz. Abre aspas, este tratamento é feito ao introduzir calor que estimula a renovação, C, E, L, U, L, A, R, fecha aspas, começa por referir. A médica acrescenta ainda que este método, abre aspas, faz com que se sinta mais jovem novamente e fica mais, F, I, R, M, E, fecha aspas, termina. Já a Janda e Smith afirma, abre aspas, quando digo, que a minha vagina é como a de uma rapariga de 16 anos, eu não estou a brincar. Parece um lindo, P, E, circunflexo, S, S, E, G, O, fecha aspas, revela. Fotos, Reuters.